E aí pessoal, aqui é o Jobs e já faz uns 5 meses que eu estou com o Xbox One S E eu queria retratar a minha experiência com esse console para vocês Lembrando que vocês podem encontrar os links de unboxing e análise no cardzinho que está aparecendo em cima para vocês E na descrição, tá ligado? Na descrição também você vai encontrar análises de outros consoles tipo Xbox 360, Playstation 2, consoles portáteis e muito mais Você vai curtir muito esse canal Por isso que eu vou pedir para você se inscrever e deixar seu like logo no início Aproveitar e ativar o sininho para você não perder nada de notificação daqui, tá ligado? Então galera, esse Xbox eu comprei ele no final de abril Esse videogame me custou em torno de R$1140 Hoje em dia esse videogame está custando R$1300 a versão mais barata no mercado livre No início do ano o dólar não estava quase R$4, né velho? Convenhamos E esse console, cara, é sensibilidade total Foi o melhor videogame que eu já tive na vida Por causa da Game Pass, esse console, ele na minha opinião é melhor que o Playstation 4 Cara, a Game Pass pagando R$30 por mês Eu consigo ter acesso a mais de 100 jogos da Microsoft E eles estão sempre adicionando mais jogos Na Game Pass, essa semana foi adicionado o Doom e o Rage O primeiro Rage, que o ano que vem vai ser lançado o Rage 2, né? Bom galera, o meu console é a versão de 500GB Que não veio com live de 3 meses e nem jogo nenhum E cara, se vocês forem comprar o Xbox One S Compre de 1TB para cima, tá ligado? Porque vocês estão vendo aqui, ó 500GB não dá para nada, né? Nem é 500GB certo, tá ligado? É, vocês vão ver o tanto de jogo que eu tenho aqui O tanto que eu falo é pouco, né mano? É só para ilustrar mesmo Tá ligado? Tem 16 jogos ali E tem jogos que ainda estão para instalar Que eu tive que desinstalar para instalar outros, né? Para vocês terem ideia O Halo 5, ele ocupa 90GB da sua memória Então de 500GB 100 desses 500 é para um jogo só O Doom, ele tem 57GB Tem DLC O Outlast, ele tem 3,5GB Não é um jogo tão grande assim Mas é um jogo muito cabuloso, tá ligado? É um survival horror que eu recomendo demais para vocês jogarem O Wolfenstein 2, por exemplo Ele também tem um tamanho considerável, né? De 53GB Então o Wolfenstein e o Doom Somados, os Doom mais de 100GB Então assim Se você quiser ter uma biblioteca grande de jogos Você vai precisar de ter um HD bom Em relação ao controle Como eu sou muito cuidadoso, tá ligado? O meu ainda está no estado de novo Saca? A única coisa que Depois de um tempo Acontece naturalmente É essas gretinhas aqui De junção das partes do controle Sujarem Então se você for chato com isso Não quiser que seu controle fique sujando à toa Tá ligado? Porque é tipo assim Mesmo controle preto Na hora que você põe ele na luz A gente vê que está tudo sujo Cheio de caraca, tá ligado? Passa uma agulha assim Periodicamente Viu que está começando a ficar preto? Vai lá e passa uma agulha Em relação a isso aqui, galera Isso aqui é uma bateria paraguaia Que eu comprei Por 30 reais Né? E Ela simula uma pilha Né? Não é igual a manete do Xbox 360 Que simula a bateria mesmo E carrega na manete Você carrega a bateria separado Né? Ela tem uma entrada USB Aqui pra fazer essa carga E Cara Essa bateria Ela não dura muita coisa não Sinceridade total Ela dura Umas duas horas e meia Jogando direto No console Então assim Se você quiser comprar uma bateria Pro seu controle de Xbox One Eu recomendo comprar a bateria original Mesmo que ela seja cara Sabe? Divide de 350 vezes Mas Essa bateria paraguaia aqui Ela provavelmente daqui a uns meses Vai parar de funcionar Uns dois, três meses Estourando Saca? E eu tô com a tampinha original dele aqui Né? Que Eu tirei Guardei a tampinha aqui Tá com o logo do Xbox aqui Fica mais bonitinho assim Mas Pra não ficar comprando pilha toda semana Eu comprei a bateriazinha Que por enquanto Tá resolvendo meu problema Véi E ah Uma coisa que muita gente Vem me perguntando Aqui no canal É que Se pra baixar a Fortnite Precisa dar live Cara Pra baixar o Fortnite Você não precisa ter assinado a live Mas Pra jogar Você precisa de ter a live gold No seu console Né? Precisa assinar os três meses Seis meses Ou até mesmo um ano Porque sem ela Você não consegue acessar Os serviços online Da Microsoft E gente Na moral A parada que mais me dá gosto De ter um Xbox One Essa que me faz Velho Por 30 reais Eu tenho acesso gratuito A um tanto de jogo Cara Sério Olha pra vocês verem A quantidade de jogos E não são jogos ruins não Tá? São jogos fodas Incríveis É... Esse Metro Last Night Redux É um jogo muito foda É... Esse Resident Evil Zero Também Revelations 2 Cara Tem muito jogo incrível aqui Esse Rise aqui Foi um dos primeiros jogos Lançados pra Xbox One E a gente não vai ter Uma sequência pra ele Saints Row Também é um jogo Muito bacana também Que eu recomendo demais Pra vocês jogarem Sea of Thieves De graça na Game Pass E tudo isso Por 30 reais Por mês Pra vocês terem ideia Galera Esse Dirt 4 Doom Inside Fallout 4 É... Esse Outlast Rage State of Decay 2 Rocket League E Rise of the Tomb Raider Eu baixei Com a Game Pass Entendeu? Então tipo assim Velho É... Se você quiser ter o Xbox One E gastar pouco Velho Você pode Aí tem aquela galera Que fala Não velho É... Eu vou assinar Essa Game Pass Por 29 reais por mês Vou pagar isso Por tantos meses Com esses meses Que eu paguei Essa Game Pass Eu posso comprar Um jogo novo Mas velho Pensa aqui comigo Por 29 reais por mês Você tem acesso A não só um jogo Mas... A mais de 100 jogos Muito jogo mesmo Tá ligado? São jogos bons Então eu acho que vale sim Muito a pena A gente ensinar a Game Pass Eu acho que esse é um dos prós Bem pesados Que a Microsoft Tem em cima da Sonic Um Playstation 4 O Alien Isolation É o único jogo Em mídia física Que eu tenho Pro Xbox One Antigamente eu tinha um Doom Em mídia física Mas eu dei ele Como professor Quando eu vendi O outro Xbox Arrependo Amargamente Mas... É a vida né cara Agora tem ele original ali Mas enfim Esse Alien Isolation É um jogo Que eu recomendo demais Pra vocês jogarem Se gostarem de Survival Horror Cara Tipo assim As primeiras partes do jogo Você passa Meio que assim Numa base abandonada Sem entender muito O que que tá acontecendo Daí O Alien Isolation aparece Aí você vai começar A passar raiva E o final do jogo Vai te surpreender Com certeza Se você tiver peito Pra zerar ele Porque é muito difícil Até no modo mais fácil E no Xbox One Tem uma parada muito interessante Que tipo assim Quando eu joguei no Xbox 360 Eu tava pensando Se o Kinect Do Xbox Funcionasse com o microfone Se a gente de fora Fizesse algum barulho O Alienígena ia ver Tá ligado Porque tem dessas também No jogo Muito legal De verdade Eu recomendo demais Esse Alien Isolation Ele é de 2014 E não é tão pesado Que caso você quiser Jogar ele no computador Sem contar Que esse console Na sua versão S Ele também roda jogos Em 4K Tá ligado É... Ele antes só rodava Vídeos em 4K Mas você consegue jogar Em 4K também Ele faz o upscaling Do jogo em 4K Ele dá uma melhorada Na imagem Tá ligado É a mesma coisa Que o Playstation 4 Pro faz A minha TV não é 4K Não dá pra mostrar isso Pra vocês Nem se eu quisesse Tá ligado Mas aqui Vocês estão vendo Jogabilidade Só a configuração Da sua TV Não é compatível Com 4K Tá ligado Você não pode jogar Em 4K Então O console Na sua versão Slim Já roda 4K É... O Playstation 4 Pro Ele tem Sua versão Pro Só por causa do 4K E do VR Né Então assim A gente pode pensar Que a versão S Do Xbox One Ele é mais barato É melhor E tem essa opção também Bom Eu acho que se você Tinha algum receio Em relação a esse console Você deve ter resolvido Ele agora Tá ligado Esse console aqui é incrível Eu não vou pensar duas vezes Antes de ter A próxima geração Dos Xbox Eu vou pedir pra você Agora É... Dar o seu suporte Aqui no canal Né Deixa a sua inscrição Ativa o sininho Deixa o like no vídeo Assista também Os outros conteúdos Que a gente tem aqui A gente tem Gameplays Tem análises Unboxings Toda vez que tem Lançamento de consoles Smartphones Eu vou estar fazendo Aqui no canal Eu aposto que você vai gostar Demais do conteúdo Que tem aqui Muito obrigado Até a próxima É nóis Valeu Tchau